Olá a todos, este é o canal Geopoliticano e hoje eu quero demonstrar fortíssimos indícios de que nós estamos sim rumando para a terceira G mundial. E para isso, basta nós analisarmos o fato de que o por hora pacifista Japão está revelando um reforço de compra de instrumentos de ataque e defesa sem precedentes na ordem de 320 bilhões de dólares. Mas por que é que isso é relevante? Outras nações já não fazem isso? Já não é comum? Exatamente, é comum para outras nações, mas o Japão é uma situação diferente. Veja só, em 1945, no final da segunda G mundial, foi muito difícil convencer o Japão a se render. O Japão estava disposto a lutar até o fim, até o último homem. Mas, vocês sabem que os Estados Unidos acabou lançando duas besnuk em cima de duas importantes cidades do Japão, atingindo populações civis inteiras, fazendo com que a moral do Japão caísse demais. Ao mesmo tempo em que o Japão estava confiante num acordo de paz que ele estava tratando com a União Soviética, ela, de uma forma traiçoeira, acaba fazendo um ataque em uma das possessões do Japão na época. Então, esses e outros fatos somados fizeram com que o Japão se rendesse, o que foi para eles uma espécie de humilhação, uma vez que a política da época era de não rendimento e de lutar até o amargo fim, como eles diziam. Com esse rendimento, com as cerimônias que o imperador, na época, promoveu, em conjunto com os vencedores da G, veio a condição de que o Japão jamais poderia ter, novamente, um agrupamento de homens que pudesse promover o ataque e defesa internacional, que pudessem apenas atuar como uma força de defesa em seu país. Então, esses acordos foram assinados e jamais o Japão voltou a investir em equipamentos de ataque e defesa de ordem internacional. Mas por que é, então, que eles estão agora fazendo esse reforço sem precedentes, dessa ordem, dessa magnitude, se eles estavam proibidos até então? Quem está me acompanhando há mais tempo lembra que nós avisávamos que isso estava em vias de acontecer e agora está acontecendo. Porque eles estão sendo preparados para confrontar com a China. A China tem ameaçado o status quo do aliado, hoje aliado, do Japão, Estados Unidos, e ameaçado, inclusive, de tomar Taiwan. E os Estados Unidos, com a consciência de que não podem enfrentar sozinhos Rússia e China, têm tentado trazer com que os aliados, fazer com que os aliados se preparem para ajudar no enfrentamento. A mesma coisa, ou algo muito semelhante, nós vemos acontecendo na Alemanha, que passou por um processo muito semelhante ao do Japão durante a 2ª G Mundial, e agora estaria, se fosse depender dos desejos dos Estados Unidos, se preparando para confrontar a Rússia da mesma maneira que o Japão, supostamente, estaria se preparando para confrontar a China. Não só eles, mas eles também. Veja só, impensável sobre as administrações anteriores, o rápido crescimento dessas forças no Japão, tem o apoio de cerca de 70% dos eleitores, dizem as pesquisas. Eu não sei se dá para confiar nas pesquisas, mas, afinal de contas, são os dados que constam aqui. Então, eles vão iniciar esse reforço da ordem de 320 bilhões, que os tornaria, então, preparados para confrontar com a China e prepará-los para um conflito prolongado, enquanto as tensões regionais e a invasão russa-ucrânia alimentam os temores de que o mundo está se encaminhando para uma 3ª G. Não são apenas Japão e Alemanha que estão se preparando. Vários países do mundo estão se preparando. Vocês têm visto que o Brasil, por exemplo, tem adquirido certos instrumentos aí também. É para esse fim, Jais? Não sei. Mas as coisas estão muito nebulosas no mundo. O mundo está muito confuso, está em convulsão. Nós estamos naquela época tratada como a época de Gês e rumores de Gês. O governo do primeiro-ministro Fumio Kishida teme que a Rússia tenha estabelecido um precedente que encorajará a China a atacar Tayo, ameaçando também as ilhas japonesas próximas, interrompendo o fornecimento de semicondutores avançados e colocando um potencial estrangulamento nas rotas marítimas que fornecem petróleo ao Oriente Médio. Lembram que eu sempre falava para vocês, os que estão inscritos aqui no canal, que Tayhuan não é apenas um local produtor de semicondutores que é importantíssimo hoje para tudo. Até o seu carro precisa de semicondutor, seu computador, tudo hoje. É porque nós estamos numa era em que a internet se tornou algo indispensável para os fins que a sociedade hoje está se destinando. Então não é apenas por conta disso que Tayhuan é importante, por ser uma superprodutora de supercondutores. Não, é porque ela é a porta para a China dominar o mar da China, como se chama, o mar no entorno dela. Se Tayhuan cai, as forças do mar da China, do norte e do sul, não tem mais uma desunião. É como se Tayhuan cortasse essas forças no meio e elas divididas são mais fracas. Além disso, é como se os Estados Unidos tivessem um enorme porta-aviões ao lado da China. Um enorme, um gigantesco e um que não pode ser afundado. Então ela é como se fosse as portas ali que barram a saída da China pelo mar. A constituição pós-segunda G mundial do Japão não reconhece oficialmente as forças de ataque e defesa e as limita a capacidades nominalmente de autodefesa e só, como eu falava para vocês anteriormente. Em seu abrangente plano, esse novo plano de cinco anos, estratégia de segurança nacional renovada, o governo disse que também vai estocar peças sobressalentes e outros instrumentos aqui para reforçar a logística. O que é peça sobressalente? Será que são só semicondutores? Acredito que não. Eles estão se preparando para algo prolongado, como a própria matéria falou anteriormente. Uma G prolongada. Vão desenvolver capacidades de G cibernética e cooperar mais estreitamente com os Estados Unidos e outros países com interesses semelhantes, com nações que vão tentar dissuadir as ameaças à ordem internacional hoje estabelecida. Será que essa ordem hoje estabelecida vai permanecer? Ou será que, quando tudo isso se precipitar, ou se é que isso vai se precipitar, nos parece que sim, ou quando isso tudo se precipitar, o mundo vai se esfacelar nos dez reinos, nos dez blocos, dos quais nós temos comentado aí frequentemente com vocês? Será que é para isso que o Brasil está se preparando? Não sei. Será que é para isso que muitos países estão se preparando? Será que o Japão, depois disso acontecer, se isso acontecer, se a ordem atual cair, eles vão tentar se reforçar a tal ponto em que eles se tornem um novo, uma nova Taiwan, mas muito mais inexpugnável? É muito possível, né? Considerando aquilo que aqueles que me acompanham há mais de dez anos já viram, porque, segundo a minha previsão, não que eu seja, eu não sou adivinho nem profeta, a gente tem conjecturado essas coisas aí há mais de dez anos, quem viu aquele meu antigo vídeo, os dez reinos da nova ordem, sabe que a gente coloca lá o Japão como um reino, digamos assim, que ficaria sozinho, ele só, porque ele tem aí uma situação diferente dos demais, Japão e China também, com algumas exceções aí no entorno. Então, eles colocam o seguinte, a invasão da Ucrânia pela Rússia é uma grave violação das leis que proíbem o uso da força e abalou os alicerces da ordem internacional, diz o documento, o documento do Japão. O desafio estratégico colocado pela China é o maior que o Japão já enfrentou, porque a China hoje está poderosíssima, ela não está mais como era no passado, ela tem uma base industrial muito forte, muita gente hoje ainda está dependente da China, os Estados Unidos querem que a Alemanha pare de fazer acordos com a China para que ela não se torne tão dependente, eles dizem que a Alemanha tem que aprender uma lição com o que está acontecendo por conta do gás russo, que ele era muito dependente, e agora tem de tentar se afastar da China. Eu acho que a situação da Alemanha é bastante delicada, porque ele por muito tempo firmou laços com esses dois países que agora os Estados Unidos querem romper repentinamente. Então, não é fácil para a Alemanha romper repentinamente esses laços. Então, para ela, se é que ela vai fazer, não sei se vai fazer ou não, se ela vai fazer, eu imagino que vai fazer de uma maneira mais lenta, não vai ser assim tão abrupta, esse rompimento, porque eles são mais dependentes. Os Estados Unidos vinha se preparando e de repente mandou que seus aliados todos rompessem os laços, enquanto que ele se preparou aos poucos para fazer isso. Hoje, a visão que eu tenho é de que esse rompimento não iniciou no tempo do ex-mandatário, mas sim já lá no tempo de Obama, pelo menos, talvez até antes disso, os planos já estavam se encaminhando para isso, porque parece, na minha concepção atual, que eles já estavam vendo que isso seria algo que se daria em algum momento. E aí, então, na gestão do ex-mandatário, aqui as coisas iniciaram e foram dadas continuidades agora na gestão do atual mandatário norte-americano. Aí eles dizem aqui que 70% do povo lá apoia isso, não sei, não sei se é fato ou não é, essas pesquisas eu costumo sempre colocar em suspeito, a gente sabe que hoje esses institutos aí já perderam muita credibilidade, por experiências que nós vimos aqui em nosso país, então não se sabe se em outros países não é a mesma situação. Então eles estão chamando isso de plano de Kishida, que dobrará os gastos com defesa para cerca de 2% do PIB deles, e o PIB do Japão não é qualquer coisa, pessoal. Eles também tornarão o Japão o terceiro maior investidor em instrumentos de ataque e defesa no mundo. Quando o Japão bota 2% do seu PIB em qualquer coisa, aquilo se torna uma das maiores do mundo de qualquer maneira, e eles vão fazer isso em instrumentos de ataque e defesa. Então eles estão realmente se preparando para algo grande. Vão ficar atrás apenas dos Estados Unidos e da China com base nos orçamentos atuais. E aí eu questiono, se o plano dos Estados Unidos não der certo, se eles não conseguirem segurar a ordem de coisas atual, o que vai acontecer com o Japão? Será que o Japão depois vai voltar a ser aliado dos Estados Unidos, submetido às políticas deles, impostas lá na 2ª G mundial, ou será que o Japão vai dizer, bom, já que tudo foi para o brejo, agora eu vou ficar sozinho e vou defender meus próprios interesses, uma vez que ele vai estar muito bem preparado. E vocês sabem, que o Japão, eles são metódicos, são muito bem organizados, eles vão ter então uma capacidade grande de ataque e defesa, e ao mesmo tempo, vão ter aí toda a sua capacidade organizacional, eles são muito regrados, muito focados no que eles fazem. Então, de repente, eles vão dizer, bom, agora o mundo já foi, aquele mundo antigo já foi, uma ordem nova está imposta e nós vamos defender agora nossos interesses e cada um por si. Sinceramente, eu acho que as coisas tendem a caminhar para esse segundo cenário, não só para eles, como para o Brasil também. O Brasil provavelmente esteja se preparando para isso que está por vir para o mundo, infelizmente está por vir pelo mundo, aparentemente, pelo menos é um rumor de G, se ainda não é uma G, e se isso acontecer, o próprio Brasil, de repente, vai estar livre de algumas amarras e vai tentar, a partir daí, defender seus próprios interesses. Vamos ver, vamos continuar acompanhando, quem estiver inscrito aqui no canal vai receber atualizações disso aqui, a gente tem acompanhado vários cenários ao mesmo tempo e comentado eles com vocês. É isso aí, forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.